E no início da tarde de hoje, moradores de Olaria entraram em contato com a nossa equipe relatando que o setor de vacinação do posto Tunecaçuga estaria fechado. Em tempos de vacinação contra a gripe, um mal entendido teria causado confusão no posto Tunecaçuga em Olaria. A vacinação foi interrompida entre meio-dia e duas da tarde. A nossa equipe esteve no local e muitas crianças e idosos esperavam na fila. Mas a situação era de normalidade. No final da tarde, o serviço foi normalizado e, segundo nos informou a responsável pelo posto, uma funcionária teria fechado o setor.